Deixar os bigode Namorar não pode Sabadão é baile, eu vou fatiar Sabe, é proíbe É proibido se relacionar Com o coração Namorada não Deixar os bigode Namorar não pode Sabadão é baile, eu vou fatiar Sabe, é proibido se relacionar Com o coração Namorada não Que nas reagens só tem perigoso Fumada é braba, não corre, não treme Quando é seu game Quando é seu hype, sua bolsa não afende O trailer aqui é só ciclone e cane Fuga da mãe, fuga da sireme Catucador na bandida, ela geme Fazendo a mão no banco, um couro creme Vou lavar o navão Busca o kit na fundão Basta que é superação de maluca Forgando com os pacos de duque na mão Cantando o bala, é só baile e bailão Back do raro Liguei pro raro Deixa os bigode à vontade Deixa os bigode à vontade Sabadão é baile, eu vou fatiar Sabe, é proibido se relacionar Com o coração Namorada não Deixa os bigode à vontade Namorar não pode Sabadão é baile, eu vou fatiar Sabe, é proibido se relacionar Com o coração Namorada não Tá com calor igual condicionado Já condição melhorou e hoje tem Ventilador já tá aposentado Esse vento que só peda as notas neném Então faz um leque com as notas de galo Dá outra chama no bloco de 100 Se eu tô for ganha que foi merecido Enquanto mais eu corro mais progresso vem Saga la coxa, saga um anaique Saga do caixa e já toca pro shopping Daquele pique de moleque doido Quando é que estão zonas pro zona norte Essa bandida interessada Quer conhecer a tropa dos faixas pretas Nós é perigo, só fatiado Tentei deslizar o exo, não é certeza Só que essa na vida do chá completa Hoje tem baile na comunidade Joga no peito as medalhas de ouro Superação é que é prioridade Deixa, deixa os bigode Namorar não pode Sabadão é baile, eu vou fatiar Sabe, é proibido se relacionar Com o coração Namorada não Deixa, deixa os bigode Namorar não pode Sabadão é boy, eu vou fatiar Sabe, é proibido se relacionar Com o coração Namorada não Aê, DJ Pedro Maestro Aê, DJ Pedro Maestro Deixa, deixa os bigode Namorar não pode Sabadão é boy, eu vou fatiar Sabe, é proibido se relacionar Com o coração Namorada não Quem nasce acha só tem perigoso Fuma da beba, não corre, não treme Foda-se o game Foda-se o hype, só bolsa na frente Estrela aqui é só ciclone e quene Fuga da mãe, fuga da sirene Tocadona, bandida, ela geme Trazendo a mão no bar com couro creme Naval, naval, naval Busquete na fundal Costa caixa, superação de maluca Ford, ano com...